Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é sábado, 30 de abril de 2022, tempo de preparação para o terceiro domingo da Páscoa. Porque seu amor para conosco é grande e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Salmo 117, versículo 2 Eu sou Dani Braga e vou ler com vocês a reflexão de Emerson Amaral referente a Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 14. Diz-se também ao que o havia convidado. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te convidem e recebas isso como retribuição. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E serás bem-aventurado, pois eles não têm com o que te retribuir. A tua retribuição será na ressurreição dos justos. Em seu livro Justiça Generosa, Tim Keller traz a afirmação de que essa é a mensagem de Jesus mais desprezada na história da igreja e, infelizmente, ainda o é nos dias atuais. Jesus desvirtua essa lógica de retribuição ao nos introduzir na economia da dádiva, que é aquela regida pela graça que não funciona com base no merecimento ou retribuição. A motivação aqui é bem diferente. Assim como você recebeu de graça salvação e toda a boa dádiva procedente do Pai Celestial, agora você também pode partilhar disso com alguém desprezado pela sociedade e que não teria por si só nenhuma condição de conquistar por mérito seu lugar no banquete. Testemunhei com os meus próprios olhos uma situação semelhante a esta durante o primeiro ano da pandemia. Perdi meu emprego e chegamos a ficar com os recursos bem limitados ao básico para pagar as contas em 2020. Graciosamente, fomos socorridos por alguns irmãos que entenderam o que Jesus estava ensinando nessa passagem e, sem esperar recompensa ou um pagamento pela ajuda, nos forneceram ajuda financeira, mantimentos e até mesmo gloseimas das quais nunca havíamos desfrutado. Sou grato a Deus pela vida desses irmãos, não só por terem nos ajudado na necessidade, mas também por nos permitirem ver que o discipulado de Jesus está sendo trabalhado em seus corações. Gente que realmente amou o seu próximo como a si mesmo. Então, irmãos, o que nos impede de fazermos o mesmo pelo nosso próximo? Traga para a sua vida, para a sua mesa, para as suas festas, aqueles irmãos que sofrem privação, que não teriam condições de lhe retribuir o favor. E assim, você estará acumulando tesouros no mundo vindouro e amigos para a eternidade. Estará compartilhando a graça que lhe foi concedida para ser distribuída, não retida. Em Jesus, oramos. Amém. Você ouviu o Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Que a Palavra de Deus habite ricamente em seu coração e preencha sua vida com sabedoria. Que a Palavra de Deus habite reclamada. Que a Palavra de Deus habite reclamada. Que a Palavra de Deus habite reclamada. Que a Palavra de Deus habite reclamada.